Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha que lindeza que a gente vai aprender a fazer hoje. Rápido, fácil, gente, pra tá fazendo aí, ó, pra tá vendendo, pra tá ganhando aquele dinheirinho bem legal. Ou então pra tá dando de presente, lembrancinha. Gente, é muito fofa. E o melhor de tudo, é rápida de fazer, tá bom? Vocês vão amar tá fazendo aí, gente, bem rapidinha mesmo. Dá pra aproveitar a linha e também sai bem em conta, né, pra você tá confeccionando. Eu comprei quatro canetas dessas, gente, por cinco e pouco, ó, pra vocês verem. E dá pra vender uma caneta dessa de 10 a 15 reais, confeccionada. Olha que coisinha mais linda. Eu fiz com vocês aí a aula dessa daqui, tá? Gente, eu tô vendo que na plataforma tem vários passo a passo de caneta flor, então eu resolvi fazer aqui pra vocês também uma aqui com o nosso jeitinho, né? Então eu mudei a flor, não usei rosa, usei essa flor aqui que é muito bonitinha, olha, e é bem facinha de fazer. Olha aí que lindeza. Fala aí pra mim, meus amores, de qual vocês mais gostaram? Se foi a rosa, a rosa com branco, o lilás, o vermelho ou o amarelo, tá bom? Olha aí que lindeza. Bem facinha de fazer, eu espero que todo mundo consiga fazer. Se você conseguir fazer essa aulinha aqui comigo, deixa aí nos comentários, que eu vou amar ver, tá? O seu comentário. Eu ensinei pra vocês, essa aqui é duas cores, né, juntas. Mas é o mesmo passo a passo, tá? Tanto faz ser a mesma cor, não. É o mesmo passo a passo. Olha aí que lindeza. Muito linda, não é? Fala pra mim. Deixa aí nos comentários, tá bom? Então bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Bora lá para os materiais, né, meus amores? Gente, eu vou usar aqui, olha, três cores de linha, tá? Por quê? Porque eu vou fazer essa flor aqui com vocês, olha. Eu fiz dois modelinhos que eu fiz de uma cor só, né? Olha, essa aqui que é uma cor só e fiz essa aqui que é duas cores, tá? Então eu vou ensinar pra vocês, essa aqui que é de duas cores. Mas o passo a passo é a mesma coisa. A única diferença é que com a de duas cores, a gente vai usar uma linha a mais, né? No caso aqui, eu vou usar... Se eu fosse fazer ela só de uma cor, eu usaria só o lilás e o verde. Mas como eu vou fazer uma cor mais, eu vou usar o branco. Essa aqui é da marca Rayotex e o fio dela, gente, o Texture 860, tá? Olha, é aquela linha de polipropileno. Você pode fazer com linha Rainha, com Raíssa, pode fazer com a Lisa, a Princesa, tá? Silva, eu não tenho. Posso fazer com Anne? Pode fazer com Anne, com Charme. Se fazer com a Cleia, faz com dois fios, tá? Vou usar também, gente, aqui, pra trabalhar com essa linha, a minha agulha 1.75, uma caneta, tá? Essa caneta é normal mesmo, que é a Bic, olha, é normal. Um esqueleto pra tá arrematando. Vou tá usando algum enfeite, tá? O enfeite é por conta sua. Vou ser uma tesourinha e eu optei por usar a cola quente, porque ela é mais rápida. Mas vocês podem usar a cola aí que vocês têm em casa. Tem umas colas que a gente compra em vidro, no mesmo, normal, pode usar também. Então, bora começar aqui, gente. Eu vou começar fazendo aqui nove correntinhas, que dá aqui o espacinho certinho da caneta, tá? Se a sua caneta for mais grossa, aí vocês medem. Faz as correntinhas e medem pra vir. Mas o que dá certinho pra essa caneta Bic, oito... Oito não, nove correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Fiz nove correntinhas, venho na primeira correntinha, olha, enfio minha agulha, busco meu fio e aqui faço um ponto baixíssimo. Formando aqui um círculo, olha. Agora, aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, venho aqui dentro, já contando com essas correntinhas, vou fazer quinze pontos altos. Já contando com as correntinhas. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco. Quando eu tiver quinze pontos altos, no total, eu volto. Chegando aqui no final, gente, olha. Já fiz meus quinze pontos altos. Eu arrematei, tá? Aquele fio do início, já arrematei ele. Pra não me atrapalhar aqui. Agora, eu vou pular aqui, ó. Vou vir nas primeiras correntinhas que eu fiz pra iniciar. Vou pular a primeira, a segunda, na terceira. Vou introduzir minha agulha. Buscar o fio. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ele dobrou pra cá. Vocês dobram pra lá, pra ficar do lado direito, né? Pra fora. Tá vendo? Deu bem pra lá. E agora, a gente vai fazer três carreirinhas de ponto baixo, tá? Então, eu vou subir aqui uma correntinha. Volto aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui no final, nesse último ponto baixo. Aí, eu vou finalizar com vocês. Fiz aqui, gente, meu último ponto baixo. Olha, agora eu vou vir lá no primeiro ponto baixo que eu fiz. Olha, no primeiro ponto baixo, tá? Que eu fiz. Introduzo a minha agulha, ó. Busco o meu fio. Tá vendo? E aqui, faço um ponto baixíssimo. Fiz minha primeira carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai pra segunda. É só fazer uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço pra fazer o primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, vou pro próximo e faço ponto baixo. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, olha. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar aqui no último ponto baixo, eu venho finalizar com vocês. Cheguei aqui, gente, no meu último ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo que eu fiz, lembra? No primeiro ponto baixo, eu introduzo minha agulha, busco meu fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai pra última carreira. É só fazer uma correntinha, volta no mesmo espaço e faz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Olha, é nossa terceira e última carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo por toda a volta. Chegando aqui no último, eu volto pra gente finalizar juntos. Cheguei aqui no último, fiz ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, introduzo minha agulha, busco o fio e finalizo aqui com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. A gente vai vir aqui e pular na base aqui e pular dois pontos baixos, ó. Pula um, dois. No terceiro, faz um ponto baixíssimo, prendendo essa argolinha, olha. A gente vai fazer cinco argolinhas assim. Fez ponto baixíssimo? Faz novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui na base e pula dois pontos altos. Ó, dois pontos baixos, desculpa, gente. Um, dois. No terceiro ponto baixo, faz aqui um ponto baixíssimo. Faz novamente, uma, duas, três correntinhas. Pula dois pontos baixos, olha. Um, dois. No terceiro, faz ponto baixíssimo. Faz uma, duas, três correntinhas. Pula dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai pra última argolinha, olha. Faz uma, duas, três correntinhas. A gente vai vir aqui, ó, no pezinho, tá vendo? Daquelas três que a gente subiu, a gente subiu três correntinhas, não foi? Aqui no pezinho, olha. Aqui, olha. No pezinho delas, tá? Nesse ponto aqui. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra finalizar, tá? E aqui, se você estiver com liane, vocês fazem uma correntinha e arrematam o fio. A gente vai pegar outra cor de fio agora. Ah, e se vocês tiverem com... Se vocês quiserem também, pode cortar o fio e vir com a outra cor também, né? Pra ficar mais fácil pra gente fazer. Porque agora, se você estiver com outra cor diferente... Por exemplo, se eu vou fazer só de uma cor só, vocês cortam também e fazem igual eu fiz aqui pra dar... Pra sair do lado certo. Porque senão não vai sair do lado certo, não, tá? Aqui eu vou arrematar. Eu vou arrematar aqui, levando aqui pra baixo. Tá bom? Se você estiver com... Ah, sim, eu vou fazer minha flor de uma cor só. Então, vocês podem fazer desse jeito aqui também. Porque a gente vai começar agora do lado direito da flor aqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai começar. Pra vocês não terem dúvida, tá? Tá? Tá aqui. E a gente vai começar assim, olha. Vou pegar a cor que eu escolhi pra fazer a flor, né? Esse aqui é só o caulezinho da flor. Caule não, o... O miolinho, né? Aí eu faço uma, ó... Eu faço a minha correntinha de início, né? O meu ponto de início. A minha laçadinha, gente, de início. E agora, a gente vai trabalhar assim, ó. De dentro, tá vendo? Pra fora, ó. Pra as pétalas que é do lado direito. Então, por isso que é bom vocês cortarem o fio também, mesmo que vocês estiverem fazendo com a cor só, tá? Olha. A gente começa aqui de dentro. Pra fora. Pra ficar tudo lá direito. Aqui, fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço o meu fio. Eu escolhi qualquer uma dessas laçadinhas, tá vendo? Essas argolinhas. Aí, aqui nessas argolinhas aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Então, fiz um ponto baixo, uma correntinha. E agora, eu faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz sete pontos altos, faço uma correntinha. Volto no mesmo espaço. E faço um ponto baixo. Olha, a minha primeira petróleo tá pronta. Passo pra próxima argolinha, olha. Dentro da próxima argolinha. Tá vendo? A gente tá fazendo, tá ficando pro lado direito. Se a gente tivesse continuado daquele jeito, ia ficar tudo pelo lado esquerdo assim, olha. Tá bom? Por isso que é bom vocês cortarem e começarem aqui pelo lado de dentro pra fora, né? Olha. Faz um ponto baixo. Na próxima argolinha. Uma correntinha. E sete pontos altos. Vou soltar o fio aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Fiz uma correntinha. Volto no mesmo espaço. E faz um ponto baixo. Assim que terminou a pétala, vocês passam pra próxima argolinha, olha. Tá vendo? Nessa próxima argolinha aqui. Prende com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Faço uma correntinha. E sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Solta fio. Seis. E sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Faz uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço. E faz um ponto baixo. Aí, já passa pra próxima repetindo a mesma coisa. Nessas duas últimas, tá bom? Mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Lá no final, quando estiver terminada a segunda. Ou seja, a quinta, né? Pétala. Que é a última. Eu volto com vocês. Gente, terminamos aqui a nossa quinta pétala. Tá vendo? Fica amassadinha assim. É normal. Vai dar tudo certo depois, tá? Agora, a gente vai tirar a laçadinha aqui da agulha, meus amores. Olha. Deixa essa laçadinha aqui, tá? E vai vir aqui, ó. Nessa primeira pétala das cinco que a gente fez. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha pra iniciar, não foi? Então, nesse ponto, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz da primeira pétala que a gente iniciou, olha. Eu vou enfiar minha agulha por baixo. Tá vendo? Tô enfiando aqui por baixo, olha. E vai sair, gente, aqui nesse ponto baixo. A gente vai enfiar lá por baixo. Pra sair aqui no ponto baixo, olha. Tá vendo? Saiu no primeiro ponto baixo que a gente fez. Agora, eu vou pegar essa laçadinha e vou levar lá pra baixo. Tá? Olha. Vou pegar a laçadinha e vou fazer pra cá, pra baixo. Aqui tá enganchando, gente. Por quê? Porque eu tenho que olhar aí pra cima. Olha. Fuxa a laçadinha aqui pra baixo, tá? Olha. Vai vir pra cá, olha. A laçadinha. Agora, aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Espero que tenha dado pra vocês verem. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Tá bom? Então, eu levei essa laçadinha aqui pra baixo, olha. Agora, a gente vai vir aqui, gente, olha. Entre uma pétala e outra, tem duas perninhas aqui do ponto baixo, olha. Tá vendo? Uma aqui. Eu falo muito, olha, né, gente? Desculpa. E outra aqui, olha. De novo, né? Tá vendo? Essas duas perninhas. A gente vai prender essas duas correntinhas, essas quatro correntinhas aqui. É entre uma pétala e a outra, tá vendo? Aí, fica duas perninhas aqui. Aí, eu vou pegar e prender aqui com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, faço quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Vou de novo, olha, aqui nessas duas perninhas. Nessas duas alcinhas do ponto baixo, ó, entre uma pétala e a outra, olha, e as duas perninhas. E vou fazer um ponto baixo. Quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima, nessas duas perninhas aqui, olha. Tá vendo? Entre uma pétala e a outra, gente, olha. Ela fica bem no meinho aqui, ó. Só vocês procurarem as duas alcinhas, vocês acham. Aí, vocês, faz ponto baixo, prendendo. Uma, duas, três, quatro. Fiz ponto baixo, prendendo, faz quatro correntinhas. E vem aqui, na próxima, olha. E procura aqui as duas perninhas, tá vendo? Que é entre uma pétala e a outra. É fácil de vocês achar. Só vocês dizem aqui, ó. Entre uma pétala e a outra, vocês vão achar. Aí, prende essas quatro correntinhas com ponto baixo. Tem que arrematar esse fio aqui, que tá atrapalhando. Faz novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, a gente vai vir aqui, ó, na primeira. Chegamos aqui, olha. Na primeira que a gente fez. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Ou então, num ponto baixo aqui, tá vendo? Aqui no pezinho aqui, ó. Da primeira argolinha que a gente fez. De quatro correntinhas. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo finalizando, tá? Pode ser numa argolinha dessa aqui, ó. Finalizei. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro dessas quatro correntinhas. Então, daqui, eu já passo pra primeira argolinha aqui, que tá aqui embaixo, de quatro correntinhas. E aqui embaixo, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha. A única diferença dessa aqui, dessas pétalas aqui de cima, é que agora vai ser nove pontos altos. Então, eu laço meu fio, venho aqui dentro dessa argolinha e vou fazer nove pontos altos. Então, faço um. Dois. Três. Solta fio. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos altos. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, vou na próxima argolinha, olha. Tá vendo? Na próxima argolinha aqui à frente, já começa a próxima pétala. Então, aqui, já faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. Laço, volto aqui e faço nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos altos. Agora, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Tá bom? Aí, é só passar pra próxima argolinha e repetir a mesma coisa, olha. Um ponto baixo, uma correntinha e nove pontos altos. Terminou o nono ponto alto, faz uma correntinha e um ponto baixo. Finalizou mais uma. Passa pra outra e repetindo a mesma coisa. Serão cinco pétalas. Quando tiver as cinco aqui prontas, ó, na última argolinha, eu volto com vocês. Não se preocupa. A flor, depois a gente já ajeita elas, tá? Terminei aqui, gente. Olha a minha última pétala, tá? Aqui, eu só vou puxar. Se você estiver fazendo com lianas, faz uma correntinha e arremata o fio. Aqui, eu só vou puxar assim mesmo, olha. Tá? A minha. E vou levar aqui pra baixo, esse fio. Eu vou vir nesse primeiro ponto alto aqui da primeira pétala, olha. O ponto alto não, o primeiro ponto baixo da primeira pétala. E vou puxar aqui, por aqui, ó, pra baixo, tá? Só isso. Mas vocês arrematam assim também, ou de um jeito que vocês estão acostumados. Essa aqui, gente, essa linha tem que ser cortada. Então, é queimada, quer dizer. Aí, a gente arremata queimando, né? Aqui, é só nessa chama azul. Aqui tá ventando, gente, olha. E já tá arrematado. Agora aqui, é ajeitar, olha. Vocês puxam as pétalas, tá? Não tem segredo. Ajeita aqui também. Olha aí. Olha aí que bonitinha. Tá vendo? Que gracinha que fica. Fica muito bonitinho, olha. Só dar uma ajeitadinha, abridinha aqui, né? E as pétalas. Pronto. Agora, a gente vai fazer a folhinha pra gente começar a montagem. A folhinha é bem simples, tá? De fazer. A gente vai pra folhinha. Gente, vai ser a mesma quantidade de correntinhas que a gente fez aqui na flor. Então, se a sua caneta é mais grossinha, vocês vão usar a mesma quantidade. Vocês mediram ali pra fazer a flor, tá? Vou fazer aqui meu nó inicial. E aqui, eu vou fazer nove correntinhas. Que foi a mesma coisa que a gente fez na flor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove correntinhas. Vem aqui na primeira correntinha das nove que eu fiz, ó. Na primeira. Enfio minha agulha. Busco meu fio e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Fez uma correntinha. Laça o fio. Vem dentro da argolinha. E vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Fiz dois pontos altos. Agora, eu vou fazer... Vou laçar o meu fio duas vezes. E vou fazer um ponto alto duplo. Então, tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Fiz um ponto alto duplo. Agora, eu vou subir. Uma, duas. Três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Laço o meu fio novamente duas vezes. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Volto na argolinha, né? E faço um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo. Laço. Vem aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Faço uma correntinha. Fiz uma correntinha. Volto dentro da argolinha. E faço um ponto baixo. Finalizamos a primeira folhinha. Tá bom? Agora, a gente vai iniciar a segunda. Fiz um ponto baixo, né? Faço agora uma correntinha. Laço o meu fio. Volto dentro da argolinha. E faço dois pontos altos. Um. Volto aqui. Faço mais um. Fiz dois pontos altos. Laço o meu fio duas vezes. E faço um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Fiz um ponto alto duplo. Subo. Uma. Duas. Três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas. Olha. Tá vendo? Em cima aqui desses dois pontos. Busco o fio. E aqui, faço um ponto baixíssimo. Formando o picô. Laço novamente duas vezes. Volto aqui. E faço um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Agora, laço o meu fio. Volto aqui. E faço dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Faço uma correntinha. Volto aqui no espacinho. E faço um ponto baixo. Fiz a segunda folhinha. Eu faço... Vou fazer mais uma, tá, gente? Se vocês quiserem fazer com quatro, é só continuar essa repetição. Mas, pra mim, ali, tá bom. Agora, aqui, vou fazer, de novo, uma correntinha. Laço o meu fio. Volto aqui. Faço dois pontos altos. Volto aqui que eu falo dentro da argolinha, tá? Dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Volto dentro da argolinha. E faço um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma. Duas. Dois. Venho aqui nas duas alcinhas. E fecho com ponto baixíssimo, formando picô. Laço duas vezes o meu fio. Volto aqui. E vou fazer mais um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Fiz um ponto alto duplo. Faço dois pontos altos. Um. E dois. Fiz dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Volto aqui nesse mesmo espacinho. E faço um ponto baixo. Agora, aqui, gente, é só arrematar o fio, tá bom? Se vocês quiserem... Se você estiver fazendo com linha Anne, vocês fazem uma correntinha e arrematam o fio, tá? Porque com a linha Anne, ele pode, né? Porque aqui eu vou levar aqui pra baixo, olha. Esse fio. Eu levo ele aqui pra baixo. E aqui eu arremato ele aqui embaixo. Tá? Aí, vocês dão uma ajeitadinha também na folhinha suas. E a gente vai pegar agora a caneta e a cola quente pra gente tá... Aqui, eu vou arrematar direitinho na chama azul, tá, gente? Olha, essa parte aqui vai ficar pra cima. Então, eu vou pegar aqui minha cola quente. Vocês pegam a cola quente. Pegam a flor, a caneta e o fio verde. E o enfeite que vocês vão usar, tá? Gente, agora a gente vai montar. Olha, eu tô aqui com a linha verde, a flor, tudo separadinho aqui, tá? Eu vou fazer assim, olha. Aqui depois a gente ajeita. Eu vou pegar a minha caneta, eu encapo ela depois, tá? Olha, vou pegar o bico da caneta e vou passar pela frente aqui, ó. Pra onde tá as pétalas, nesse buraquinho onde fica as pétalas, tá? Olha, de cima eu enfio a caneta. Até chegar mais ou menos aqui perto, olha. A gente vai passar a cola agora aqui, ao redor aqui de cima. Bacaneta. Eu colo assim, mas se vocês quiserem de outra forma, colar de outra forma, vai tá colando, tá? Aqui tem que ser rápido, gente, porque a minha cola aqui, ela tá secando muito rápido. Olha. Então, vem aqui, tá vendo? E puxa aqui pra baixo, ó. Aqui, se vocês quiserem dar uma amassadinha aqui no início, olha, pra prender melhor, pra tá colando melhor, vocês podem, tá vendo? Olha aí. Aqui no início. Pra ela ficar mais firme, né? Aqui. Pra ela não soltar. Olha. Tá vendo? Porque aí ela não solta, né? Agora aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa com a folha, ó. Só que esse lado aqui, é o lado, é avesso, né? A gente enfia o bico da caneta, olha, pelo lado avesso. Eu deixo duas folhinhas pra cá e uma pra lá, olha. Assim. Agora aqui, eu vou passar a cola. Deixa eu tirar um pouco do excesso da cola aqui, gente. Aqui embaixo, olha, do caule e da flor, tá vendo? Vou passar aqui embaixo, pra tá colando. Olha. Agora, a gente vai passar aqui, ó, na folha, tá? Aí, vocês colam aqui, gente, é porque tá frio. Olha. E aperta. Aí, como tá frio, a minha cola tá secando rapidinho. Mas, o seu, às vezes, você faz mais ajeitadinho, vai ficar um luxo, tá? Olha. Aperta. Agora, o outro lado. Na folha, né? E aperta. Pra fixar. Tá bom? Olha. Depois, a gente ajeita aqui a flor. Não se preocupa. Agora, a gente vai encapar. Vou pegar o fio verde aqui, pra gente encapar a flor. A minha, gente, eu vou... Eu peguei o fio verde aqui, ó. Vou começar a encapar de cima para baixo, tá? Mas, o jeito de encapar aqui é com vocês. Aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola, bem aqui no pezinho, olha. Coloca um pinguinho de cola aqui. E aqui, coloca o meu fio, a pontinha, olha. Coloca aqui, tá bom? E agora, eu vou começar a encapar assim, olha. Rodando ela. Aí, vocês empurram, olha. Já empurra aqui o primeiro. Roda. Assim, olha. E vai empurrando. Roda. E vai empurrando. Roda. E vai empurrando. Tá vendo? E o fio verde tá aqui na mão. Se vocês quiserem fazer isso com folha de cetim também, dá certo. Folha de cetim não, gente. Flor de cetim, tá bom? Flor de cetim o que, Silvana? Fita de cetim. A gente fica tão... Pensando em alguma coisa, gente. Que a gente fica... E a gente vai rodando, rodando, rodando. E vai chegando pra lá. Depois, a gente vai medir aqui até onde a gente vai fazer isso, olha. Tá? Se vocês quiserem até marcar com alguma coisa aqui, olha. Vocês marcam. Mas eu marco na hora que eu chego lá. Tá? E vai. Gente, não é difícil, tá? É bem fácil. Se vocês fazem com mais calma, é porque a minha aqui... Eu tenho que correr, né? Quanto tempo. Então, a gente fica... Meio perdido. Mas vocês vão fazendo que dá tudo certo. E vai rodando, rodando, rodando. E vai empurrando, vai rodando. Tá? Olha. Vai empurrando pra ficar bem justinho ali. Pra ficar bem encapadinha. Vou ter que soltar mais fio aqui, gente. Pera aí. Eu tive que soltar ali, senão ela saltava, né? Vai empurrando. Gente, aqui é uma cadeira bem fácil de fazer mesmo. Ela é bem fácil e rápida, tá? Bem... Eu fiz um monte ontem. Eu fiz, acho que foi quatro. Rapidinho assim. Porque ontem foi domingo, né? Aí você vai medindo, ó. Segura que dá pra não soltar, tá? Você vai medindo. Ainda falta um pouco ainda. Aí vocês continuam. Continuam. Até dali... Olha o tamanho. Deixa eu ver se já deu. Mais uma voltinha aqui já dá. Dá mais uma... Voltinha. Tá bom? Aí quando der o tamanho aqui, gente, eu faço assim, olha. Você segura bem pra não soltar. Tá? Segura. Eu vou colocar um pouquinho de cola. Deixa eu tirar aqui o excesso. Só um pouquinho mesmo, ó. E aqui eu vou passar o fio e deixar um pouquinho assim. Agora, eu corto esse fio. E aqui, como é remate, né? Ah, Silvia, a minha linha Anne. Aí vocês dão um jeitinho de... Coloca a cola mesmo assim, ó. Que dá certo. Aqui é porque... Né? É fio... E aqui também, gente, olha. Vocês vão cortar aqui. E vai queimar a pontinha, né? Se for linha Anne, vocês colam. É porque essa linha aqui é bom não arriscar muito, não. E tem que ser rápido aqui pra vocês não queimarem a folha. Tá bom? Seja rápido isso aqui. Pronto. Aqui a gente vai colocar... Aqui queimando direitinho. Agora, gente, a gente vai pegar aqui a nossa... Enfeite. Acho que eu vou dar outra queimadinha aqui, gente. Não pegou direito, não, olha. Mas eu tô bem feito, né? A gente fala também, gente, porque eu sou mineira, tá? Olha. Porque eu sou mineira. Os seus aí, gente, vocês fazem mais bonitinho, tá? Vocês encapam mais pertinho. É porque aqui... É porque aí já viu, né? Correria. Agora aqui a gente... Eu vou colar bem aqui, olha. Essa florzinha, olha. Entre uma folha e a outra. Aqui a gente vai pegar e eu vou colar aqui embaixo. A sua, gente, vocês fazem com mais carinho aí, tá? Porque aqui, igual eu falei pra vocês, a gente faz na correria. Né? E na correria não fica tão perfeita igual quando você senta pra fazer aqui lá. Não é mesmo? Agora aqui, olha. Pronto. Tá pronto a nossa caneta flor. Ó, bem fácil. Vocês podem ajeitar aqui as pétalas também agora, olha. Tá? Ajeita. Bem bonitinha. Olha aí. Que linda que fica, tá vendo? Fica muito linda, né? Ah, e tem essas aqui que eu fiz de várias cores, que vocês já viram no início do vídeo, né? Olha aí que lindezinha. Fiz várias cores. Tem mais aqui. Olha aí. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo nosso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e conseguirem fazer, deixem nos comentários que eu vou amar ver o seu comentário, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e um beijo no coração.